Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje eu me ofereço a gente que está aqui, informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Itaú, primeira notícia. Música Bem-vindo, celebra a tradição indígena e mais brasileiro, seja a competição do Zogo Oing-Oing. Música Zogo indígena peruíbe Nienta Huluk termina em São Paulo, Brasil, com a competição de atleta Laurentolum. Comunidade Tapirema e região Né, seja o evento e a inauguração de uma celebração da cultura indígena. INB atleta indígena no Laos Indígena Sira, Rússia Região Oing, Compete e Arqueria, Luta Livre, Badminton, no Disciplina Sira Selotan. A gente ficou muito feliz, porque foi até mais do que a gente pensava. Aqui nesses três dias passaram mais de mil pessoas, então a gente fica feliz sabendo que foi um sucesso. As pessoas saírem felizes, nós indígenas saírem felizes, os não indígenas também saírem felizes. A gente se sente feliz porque para nós é muito importante estar passando a nossa cultura, passando um pouco do nosso dia a dia, um pouco do nosso esporte para o não indígena, para eles entenderem melhor o que é ser indígena, para quebrar esses preconceitos. Eu acho muito importante que as crianças aprendam não só o esporte, como também todas as outras coisas da nossa comunidade, da nossa cultura, de todas as coisas que a gente perdeu e que eles venham resgatando, reforçando, para que isso não morra, para que todos conheçam então a identidade dos indígenas tupi-guarani. Comunidade Taipirema, ela é indígena Piakagera, e o estado de São Paulo. Ema Tupi-guarani, mais ou menos, a mutu-gato-sat, ela é a região referente, e a subcomunidade Sanulo-Rasimida. E mais em que o Sidrón Hatudu, em Israel Sira, protesta sobre reforma judicial, molo cloro independência de Israel, badala hitunulu, resimlimanyan. E mais em que o Sidrón Hatudu, em Israel, rihun barihun, reúne Hamutuk, iha Tel Aviv, onde protesta quando há plano o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nem bem aumenta o controle Makass, antes da independência israeliana, badala hitunulu, resimlima, desde o estabelecimento do estado judeu. Plano Sirenei reta na interrupção e a fulancoto, a fim moço, manifestação greve. Protesto Iguz realiza banheira ema Israel Sira, marca a loro independência israeliana, namo se relembra a fila-fale memória israeliana, onde comemora a loro matabianiana durante ataque russi-terrorista Sira-Sura-Israel. Proposta Sirenei for na ba-governo controle efetivo, quando a ba-nomeação juiz não permite o parlamento, hude anula decisão barak iha tribunal. Governo acusa juiz ativista Sirenei B aumenta iha papel parlamento unian, no dejan precisa halobar a clitã ato restaura balanço entre juiz no político eleito Sira. Iha Central Tel Aviv, ba-semana sa nulor sinent tir malu, ema halibur Hamutuk hude atudo deficiência sur o plano Sirenei B no dar ameaça ba-democracia israel. Sira-Israel, nia bandeira cor azul no Mutin, nhe besai ou na renaissance sinal ba manifestação e a fulantolo liuban. Reino Unido haloteste sistema de alerta liuzi telefone emergência. Telefone Rihumbarihun iha Reino Unido tomak usa alarme banheira governo realiza teste ba-sistema nacional fun konaba alerta emergência. Sistema ne ato toma conta konaba situsam perigo, inclui incêndio, inundação no ataque ruma. Iha programa ne alarme selian iha tukuru aloraic horas local, iha dispositivo roto nebe usa rede 4Z no 5Z, mas que é possibilidade atuhal aviso testanei liuzi dispositivo balun. Alarma selian durante segundas nulu, no se forçai notificação balun ba emma sira roto banheira iha ação necessário balun. Tura informação balun forçai húsi BBC, iha usuário sira balun la simu notificação ruma húsi sira niha telefone. Presidente México Ateten fan avión presidencial se usa barral hospital Sira iha área mais pobre iha México. Presidente México Andrés Manuel Ateten, o CNB reta no se fan avión presidencial mexiconian ba governo Tazkistán, se usa rodihal hospital rua iha área marginalizada o sira. Nosotros vamos a usar... Ita se usa osan húsi fan avión ne húdi construir falha hospital rua iha cuarto walunulu iha arrecer nebe kia, cliu iha México. Iha en Tuxtepec, Oaxaca. Ihi mazen ida nebe tau iha niha conta twitter López Obrador Ateten, a cordo ona at fan avión romarca boeing hitu waluhitu dreamliner nebe niha antecessor Enrique Pena nietouza, no ne peso mais ou menos dólar americano tokon ida resen, iha taça troca atual. Populista limanlos nebe durante tinambaracona halofunu ha soro corrupção húsi elite político sira, uluk nha dehan nyehín atufan avión ne húpelo menos o santo kon atu ida limanulum. Presidente Banco Nacional konaba Serviço Público iha México, Xorze Mendonça Ateten, funcionario sira-governo tazakistánian, se iha loran sanulo húdi avión aeronave fila fali bá ser nena saúm. La transacción se hizo con el... Negócio ne halal ho repubblica tazakistán, idane maknazán ida rússi ásia e soviético, li rússi sirne a comissão estado bá investimento, nos estão propriedade. Sira mai o hen iha México, no mais ou menos sira iha loran sanulo, depois o henloran, atu lori avión ne bá ser neraim. Indizena sira hala protesta iha Brasil, hude izizi sirne de reitu kona barai. Grupo indizena sira húsi Brasil Tomac Torre Brasil, hude participa iha edição kona ba acampamento ter a livre k a ATL iha tinan ida nenian. Ema atus baatus lau iha dalan sira iha capital brazilian, hude izizi demarcação barai holi afán o henloran makfutur indizena, la iha demarcação se la iha democracia. A gente vem participar aqui da ATL porque a importância da ATL para nós, povos indígenas, é muito importante para nós que queremos nossos direitos e a nossa terra demarcada. Então é por isso que a ATL, isso importa para nós. Rauch? Membro ida ruso-povo Sikrin-hateten, ATL permite emma ruso-starwewin atoluta basir na existência no sirene direito kona barainian. A massa que ele representa para nós, população sikrin, onde a gente vai reivindicar nosso direito, mostrar que a gente existe há mais de 500 anos, e dizer que a ATL em si ela traz a existência de um povo de cada vez que está no Brasil para lutar pelos seus direitos, para lutar pela sua terra, e a nossa educação, saúde e demarcada. Rafun e a segunda líder indígena Sira no membro da congregação Sira participam em a cerimônia abertura frente parlamentar mista e a defesa de direito do povo indígena. Nós peracatamos participantes ATL-ian, Hamutuk e Marijong Nengresin, ter acordo com o organizador Sira for sair do evento nem. ATL-ian é a edição da Hulu, mas Ihatina Ninduahat. Ihatina Nidane, participantes Sira reenato sublinha importâncias de demarcação da indígena Sira nem afeta durante o governo ex-presidente Zair Bolsonaro-Nian. Emmanuel Macron, França organiza a evocação Ida e a Sudão no russo ato Haripaz. Presidente França, Emmanuel Macron, França evacua uma em estrangeiro atos HAT recém e a Sudão, inclui cidadão francesa nem basicamente não se organiza tão voo IKUS. Diplomata e a Sudão, ele não se organiza a operação IKUS. E aí, nós acompanhamos a coordenação dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, no membro europeu Syrahotun, o de ajuda e tenha cidadão Syrah saibu-se nação nem. Ao mesmo tempo, o apoio do presidente Keniano William, presidente Ismael Omar, região da União África, toma o seu ato Haripaz, também tem uma nação nem precisa. Forza, calls for peace and ceasefire, because this is what this country needs. Beaucoup. O presidente do Brasil aceita a tosimo invasão nos Rússia e na Ucrânia. Não se hala negociação para a paz urgente. O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, critica a invasão Rússia para a Ucrânia, mas bem-vindo que a Ucrânia não se hala negociação para a paz, não se hala negociação, não se hala negociação, não se hala negociação, não se hala negociação. O Brasil está empenhado na tentativa de arrumar parceiros para que a gente possa trazer paz, para que a Ucrânia possa ficar com o seu território, para que o Rússia, sabe, com a Rússia, mas para que o mundo não sofra. Como é que os meus amigos europeus têm a guerra? Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode-se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país. Mas uma guerra que também não tem ninguém falando em paz. Filipina no Sina se estabelece ali na comunicação, ato resolve questão marítima. Discurso entre a autoridade principal, A Ucrânia no Sina se torna a campanha em Marília, Marcos Zé Heratet, Asse filipinas, o líder da União e os Estados Unidos, a luta do poder do União, a vantagem estratégica do Indo-Pacífico, Presidente Filipina, Marcos Zé Heratetim, a declaração, com o conflito, se concorda que estabelece as comuns, A CIDADE NO BRASIL 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 e da Rússia Força Armada Sira. O que refere a transporte cidadão com quantidade de bot que envolve cidadão civil Barak, que foi a autoridade de Sira-Halo verificação do documento Sira. A representante especial Rússia ONU com a Suda-Moss marca presença durante a operação Sira. O conflito entre o grupo armado militar Rússia continuamente com a autoridade de Sira-Halo em Barak e a Suda-Halo sai vítima. O acontecimento refere a nação Barak que hoje há a evacuação, bane a diplomata no cidadão Sira e a Suda-Nação. Nação Sira-NB há a evacuação, bane a emas Sira e a Rússia Aéreo, enquanto em abalhó, a Rússia Porto-Suda-N quase quilômetro a Tuz-Halo, a Rússia Estrada-Carton. A Britânia há uma evacuação, bane cidadão, o voo militar no Bebot e a parte norte-Carton. França no Alemanha até tem, Sira-Hão-Mútuk, o dia evacua, cidadão que a nacionalidade oém-oém, a emas atos lima. e a operação refere comando França e retentir o Rússia Grupo Balo. Cidadão britânico evacua o Rússia e o Sudão, causa o Rússia e conflito entre a Força Armada e a Sudão. Ministro de Negócio Estrangeiro, Cipri Hatetim, cidadão civil rússia britânico evacua o Rússia e o Sudão, Tóana e a Ilha Cipros. Cidadão refere o transporte ao avião Rússia-Britânia que foi no contexto fundo entre o Grupo Armada e a Sudão. Porto-voz, Ministro de Negócio Estrangeiro, Cipri Hatetim, avião com marca Royal Air Force, Britânia, transporte em civil quase nulo, Tóana e o aeroporto Larnaca e a Cipri. Cidadão ciraneve evacua temporariamente, descansa e recentra o coordenação de resgate Larnaca antes do caminhonete e transporte a Cira-Britânia em selo. Autoridade Cira-Britânia, Cipri Hatetim, 3.1. Autoridade Cira-Rei, Cidadão civil rússia britânia em selo. O japonês celebra o progresso LGBTQI, mas também exige o direito do casamento. Infelizmente, o japonês é o único nação Ida-Russi G7, que reconhece o casamento sexual com a proteção legal para que a gente tenha sido a proteção legal para que a gente tenha sido a proteção legal. O japonês é o único nação do grupo Rito. O japonês é o único nação do grupo Rito. e eventuíde-ne-be em Kuraça-Zapaão atumuda-nia lei casamento. Ema sinês atos batos evacuou-na Rússi-Porto-Sudão. Cidadã sinês basicatou-nen evacuou-na Rússi-Sudão, relaciona-ho fundo-ne-be moço entre militar e a Sudão. Cidadã sinês balun atumuda-ne-be em Kuraça-Zapaão e em Porto-Sudão. Hoje nós vamos evacuou-na a Rússi-Porto-nen. Graças a Deus, todos os atos batos têm problema de Rússi-Sudão. A minha autoridade de Porto-Marítima pronto de fazer o serviço logístico. Cidadã-Sudão-nen atos batatos a Rússi-Sudão-nen nação e a nação vizinha de Sira inclui Xadé, Egipto, Etiópia, nosso Dançul. E da nem macrono se programa Mundo o Teto e está surmando pela falha de Santo Irmãe. Adeus! Mundo o Teto e está... E a Rússi-Sudão-nen. E a Rússi-Sudão-nen. E a Rússi-Sudão-nen. E a Rússi-Sudão-nen. André-Sudão-nen. E é que a Rússi-Sudão-nen.